Música Toma também obra edifício na escola secundária Raikala Hermeira Secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico e Vocacional Domingos Lemos Lopes Atolha Hirakne E o lançamento Rinda Hulu com o edifício na escola técnico e vocacional No Secundário Geral Público Carlos Lemos Ardat Raikala e Hermeira Domingos Lemos Atolha Hirakne O projeto comunitário também O senhor nome no professor Sira Atu e a responsabilidade para o projeto referência O professor Sira A responsabilidade para as questões Minimal tem a lima e tem que ralentir com a truma Construção linda A cara informa a gente que a construção A gente não tem necessidade Então, a raiz aí tem que ralentir com a truma realmente O dente A escola mais é uma condição Aqui como é bem O professor Sira Zero Sira O dente O que é que a garata é A elements Os estudantes Sira Diretor do Escola Técnico e Vocacional Raikala Na Escola Secundária Rural Público Carlos Lemos Arda Trailaca agradece-se para o governo também para a escola em Bacira. A construção da escola refeira é o orçamento LIU-RI-HUN-UALO-NOLO. Toda uma estudante da escola refeira composto do uso técnico e vocacional na escola secundária geral público Carlos Lemos Arda Traicala Motocatus Doloresen. Lamberto da Silva e Mariciana Martins GEMEN.